Olá meninas, hoje nós vamos dobrar esta peça aqui, uma pecinha diferente, mas ela é para o frio, para o inverno, é um coletinho, um colete quadrado, então ela também tem, ela não pode ser pendurada, porque pode esgarçar aqui, geralmente peças com este, não é tecido, é um tipo de lã, linha, linha, né, aí ela tem, ela não pode pendurar em cabide, se pendurar em cabide, tem que ser aqui de madeira, que é bem comprido aqui, para não machucar essa parte aqui, mas é melhor dobrar, porque com o tempo, se ficar muito tempo lá, essas linhas, elas vão abaixando, né, vão ficar feias, essa aqui é uma peça nova, então, ó, é uma peça nova, tirei a etiqueta, eu vou mostrar para vocês, é simples, é uma dobra só, tem várias, mas eu vou mostrar uma, um ou duas, ó, sempre posicionando ao meio, olha aqui o quadrado, deixa eu mostrar assim, ó, todas as dobras na organização, tem que formar um quadrado, você pode até colocar assim no guarda-roupa, não tem problema com essa parte para cá, sempre essa parte para cá, tá, da porta do guarda-roupa, e essa parte para dentro, mas se você quiser dobrar mais uma vez, tá, vamos ver se eu consigo, mostrar para vocês, a dobra de pacotinho, acho que dá, vamos ver, aqui, tem assim, tem assim também, né, temos assim, vou colocar em mochila, vamos ver, malo de viagem, agora vamos ver o envelope, o envelope, por ele não ter abertura aqui, mas a gente pode fazer um, ó, deu também, então, para tudo, tem uma dobra, né, para ficar organizado, tem todos os tipos de dobra, eu coloco lá na gaveta, né, quando for abrir, não tem peça de ronchada, lá na gaveta, né, 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 lá na gaveta Tchau.